DJ Cadu É Natal e eu tô contente É ano novo e eu tô contente Papai Noel vai me dar tcheca de presente Papai Noel vai me dar ela de presente Papai Noel vai me dar ela de presente Dingo, 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 bel Dingo, dingo, bel Vai sentando no colo do Papai Noel Senta no, senta no, senta no, senta no No colo do Papai Noel Tenta no, tenta no, tenta no, tenta no, tenta no, tenta no no colo do papai DJ Cadu, o top DJ do site Locossomos Brasil Ano novo, vida nova Oh, 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 oh É Natal e eu tô contente É Ano novo e eu tô contente Papai Noel vai me dar tcheca de presente Papai Noel vai me dar ela de presente Dingo, 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 bel Vai senta no, no colo do papai Noel Tocando seu ritmo Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal Ano novo, vida nova